A CIDADE NO BRASIL 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 MENTIRAS MENTIRAS Menina por quê? Ai, nem te peguei ainda. No brasília Vira pra cá Você não me pegou e nem vai me pegar. Eu te peguei. Coisa gostosa. E linda. Gostosa. Olha como ele compreste. Mas tá linda, calma, gracinha. Calma. Oi. Você gostou o quê? De o quê que você gostou? Eu vim aqui um dia no escuro, a noite. A noite para o papai, não está no escuro, né? Ei, Ana. A noite... Parece que estava só. Calma, criouza. Só estou começando. Está aquecendo. Ah, é? Olha para cá. Não, não, não. Não tem coisa. Aí... Filma as duas. Aí por quê? Nossa, cuidado com o pescoço dela. Jesus... Perrada, né? Olha, cara, não acredita. A creusa! Que lindo, filma de óculos. Minha vó tá de óculos. Olha aí, vó. Não, não. Mas não dá nem aí, mano. Também cheio de tonal. Não manda as coisas. Não vai passar mal. 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 É coisa mesmo que pode acontecer esse negócio. É... Edu! É Edu. Que isso? O que que é isso? Cadê a Rê? Ela vem para cá? Fecha esta porta. É longe! Não. Fecha fora! Um. Não. Como procura antigamente.. Ah, dá uma olhada, dá uma olhada, uuuuh, tá comprando o símbolo na peticia. Ah, 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 você não tem tudo isso aí não. Ah, 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 ah ah, ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quero ver se ele toca. Não dá. Olha só esse pelo mais durinho, peraí. Parece que não cabe. Eu sou de fazer uma combateira pra ele. Olha, tem um pedaço agora. Vamos arrumar aquele coletinho de fatê agora. Vou fazer. Não tem nenhum aqui, não, né? Ah, tem. Esse aqui agora. Pera, pera. Olha aqui, olha. Não afasta muito, mãe. Por quê? Porque tem uma bota janela. É, mãe. Que gostoso. Olha aí. Toma, toma, toma. Ele quer o molengão. Toma, toma. 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 Toma, vou esquecer daqui. A Laurinha é ruim, né, Gui? A Laurinha é ruim, né, Gui? Ui, ui, ui. A Laurinha é ruim, né, Gui? Você vai na mão, né? Não caber. Você tá virando? Oi, amigo. Dá pra ti, tia. Dá pra ti, tia. Não dá pra ti, tia. Não dá pra ti. Dá pra ti, tia. Dá pra ti, tia, tia. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?